Meu nome é Danilo Veras, eu sou o diretor responsável pelo desenvolvimento de novos negócios dentro da estrutura da Rumo. Meu colega Lene, a gente colocou uma apresentação? Agora é só um pouquinho que a gente está certo. Está ok, sem problema. Enquanto isso, apesar do meu sotaque carioca, a minha família toda é de uma cidade aqui do interior por onde passa a ferrovia, chama-se Goianésia. E eu costumo brincar lá em São Paulo com os meus colegas que Goianésia tem tudo de bom, porque comida é boa, o ambiente é legal, eu mais recentemente pedalo bastante. Eu tenho um primo querido aqui que trabalha com vocês, que é o Bruno, há bastante tempo, apaixonado pelo sistema. E eu costumo elogiar muito, e eles falam para mim, pô, mas se Goiás é tão bom assim, o que você está fazendo em São Paulo? Eu costumo dizer assim, porque lá eu não me destaco, todo mundo é bom, então preciso vir para cá ajudar um pouco vocês. Então, a ideia é a gente efetivamente colocar essa ferrovia agora, nesse ano, finalmente em andamento. A gente trouxe uma apresentação para colocar em perspectiva tudo o que a gente tem dentro do grupo. A Rumo é uma empresa do grupo Cozã, que é um dos maiores grupos empresariais também do Brasil. Temos junto da gente outras empresas como a Raizen, que opera a marca Shell no Brasil, a Congás, que é a dona da, atualmente, a concessionária de gás do Estado de São Paulo, a Compass, que é uma empresa de energia de gás natural, e algumas outras iniciativas no segmento de terra, agronegócio. Então, efetivamente, um grupo que está há bastante tempo atuando, focado em infraestrutura, e com a missão nobre, assim como foi para Mato Grosso mais recentemente, amplamente noticiado. Tive à frente também, junto com a nossa equipe, desse projeto, de fazer a ferrovia chegar ao Mato Grosso. Agora, o nosso desafio é fazer essa ferrovia funcionar aqui em Goiás. Então, deixa eu só testar. Bom, vou falar rapidamente desses três temas e não vou tomar mais o tempo dos senhores. Danilo Veras, eu estou disponível no LinkedIn, lá tem, inclusive, meu celular. Fiquem à vontade para me acessar. Rapidamente, a gente tem visto, na nossa perspectiva, sempre uma discussão sobre a ferrovia ser uma necessidade para a logística de qualquer país desenvolvido. Então, efetivamente, o que a gente acredita internamente é que trazer ferrovia é, em certa medida, viabilizar novos investimentos, viabilizar novos negócios, e tornar, então, esses negócios mais competitivos a nível global. Quando a gente fala de grandes distâncias, a gente está falando aqui hoje que a Rumo, mais do que todas as suas concorrentes, é uma ferrovia que a gente chama bandeira branca. Isso quer dizer que, dos nossos acionistas, a gente não transporta nada. Todo dia a gente tem um time, do qual eu faço parte, que tem que sair ao mercado para conversar com outras empresas e discutir sobre as suas estratégias de logística, para ver o que a gente pode trazer para cima da ferrovia. Isso, obviamente, é um desafio grande. A ferrovia é sempre um desejo, mas é efetivamente uma questão não tão óbvia, quando você vai analisar. Mas, hoje, o que a gente faz aqui não é pouca coisa. A gente está dizendo aqui, no fim do dia, que, em azul, a carga transportada pelas ferrovias, que não são bandeira branca, que são verticalizadas, versus aquelas que são transportadas pela Rumo. Portanto, a Rumo tem uma gama muito grande de cargas transportadas, e o nosso desafio é fazer isso aqui em Goiás ainda mais. Quais são as ferrovias que a gente administra hoje no Brasil? Essas são as ferrovias que a Rumo administra no Brasil. Então, do Rio Grande do Sul até o coração de Tocantins, efetivamente, e também mais à esquerda, com esse projeto que está pontilhado aqui em Mato Grosso, que é a nossa ferrovia, hoje, estadual do Mato Grosso. Esses são os projetos que a Rumo administra. Então, vou passar rapidamente aqui, a gente pode falar detalhadamente, caso tenham maiores interesses, porque hoje o que interessa para a gente é Goiás. E, quando a gente olha aqui, a gente está efetivamente olhando o que a gente chama lá de Heavy Hall, ou carga pesada. Dentro do nosso grupo, a gente tem uma outra empresa, chamada Brado, que é a empresa responsável por carga geral, que a gente chama Container, que está olhando outros projetos. Aqui, o que a gente está olhando, efetivamente, é o Heavy Hall, ou seja, a carga agrícola pesada ou mineral. A gente sabe que Goiás tem, inclusive, uma vocação minerária interessante de ser explorada, que a gente está debruçado, estudando. E o que a gente faz? Bom, a gente vai muito além da ferrovia, porque o desafio de você botar a carga em cima do trilho é só o começo. Quando você começa a analisar, efetivamente, quantos desafios são necessários, você vê que é necessário um porto para escoamento, são necessários terminais próprios ou de terceiros. É importante dizer que a Rumo é a dona do trilho, a dona do terminal nem sempre é a Rumo, pode ser um parceiro, e via de regra é um parceiro. Temos alguns terminais nossos, mas temos muitos terminais de parceiros privados que têm a sua estratégia ferroviária e, portanto, embarcam a sua carga com a gente. E, como eu disse anteriormente, a gente hoje é o maior player de container sobre trilhos no Brasil. Cerca de 85% dos containers que estão sobre trilhos são administrados ou são transportados hoje pela Brado, que é uma empresa do grupo Rumo. E quem nós somos em números? Como o mapa pode dizer, são mais de 13.500 quilômetros de trilho. Se a gente fosse pegar a costa do Brasil, a gente tem mais trilho. Se a gente fosse passar pela costa inteira, daria para fazer a costa inteira do Brasil, que tem aproximadamente uns 9.000 quilômetros. Se você fosse somar a nossa parte interna, a gente conseguiria também fechar em trilho. Então, é bastante trilho para ser administrado. Atualmente, são em torno de 1.400 locomotivas, o que também não é pouco. A gente está falando de locomotivas mais modernas. A gente tem tornado a nossa frota híbrida e inteligente. Hoje, uma locomotiva nossa está mais próxima de um Tesla do que de um carro. Então, ela sabe o momento de frear, sabe o momento de acelerar, identifica potenciais problemas e, inclusive, nos reporta o estado do trilho por onde ela está passando. E nós temos mais de 35.000 vagões andando nesses 13.500 quilômetros de trilho. E a gente quer ampliar isso. Para atender Goiás, a gente vai precisar ampliar e muito. Além disso, são mais de 8.000 funcionários atualmente que estão lá sob a nossa responsabilidade e conosco construindo também o nosso futuro. Mais de 12 terminais de transbordo ao longo da malha. Não são todos. Tem mais terminais. Estamos procurando os mais parceiros para desenvolver isso. E são seis terminais portuários em Santos nos quais nós estamos diretamente vinculados. Ou seja, a nossa estratégia se comunica muito com o interior do Brasil e com uma saída pelo Sudeste, em Santos. Isso aqui é um pouquinho da nossa história, para a gente se apresentar. Então, início da conclusão, a Rumo é muito confundida nos lugares onde a gente chega com a LL. Todo mundo fala, pô, mas a LL, a LL. A história é um pouco longa, vou fazer a história curta. Mas a Rumo, na origem, era uma cliente da LL. A LL, que foi uma empresa muito problemática sob o ponto de vista de atuação, desatendeu bastante seus clientes, descumpriu o contrato, teve uma história complicada no segmento de ferrovia. E entra numa discussão arbitral com a Rumo. O resultado final é a Rumo assume a empresa. Assume a LL. Isso acontece em 2015. De lá para cá, até o ano passado, foi necessário para que a ferrovia funcionasse em graus mínimos de normalidade, mais de 20 bilhões de reais de investimento. Isso para a gente recuperar a malha e botar ela para atuar no padrão mínimo de segurança operacional e de qualidade daquilo que a gente acha que, inclusive, que a regulação nos obriga também. Em 2016, a gente faz a renovação da Malha Paulista, que é a malha hoje que está no Estado de São Paulo e conecta tanto a malha que vai para Tocantins quanto a malha que vai para o Mato Grosso. Em 2017, a gente aumenta o capital na Rumo e a gente efetivamente faz mais uma aposta. Esses 20 bilhões de reais, é importante dizer que até o ano passado, os nossos acionistas não viram um real de investimento, estavam investindo há sete anos, só botando mais e mais dinheiro para efetivamente isso ter um futuro. Em 2019, a gente vence o leilão da Norte Sul, chegamos e fincamos bandeira aqui para atender o Estado de Goiás. E eu acho que muitos dos senhores participaram desse processo, acho que os obrigados são muitos, porque efetivamente foi uma luta do empresariado de Goiás. E a gente se comprometeu a fazer essa obra, que foi uma obra muito difícil. Diferentemente da topografia do Mato Grosso, a topografia de Goiás é uma topografia mais complexa. A gente tem uma bacia hidrográfica mais complexa, a gente tem uma cadeia de montanhas mais complexa, o que faz também o nosso Estado bem mais bonito. Em 2020, a gente faz a renovação da Malha Paulista e emite o primeiro Green Bond do nosso mercado, o que é relevante. Obrigado, meu querido. Em 2021, a gente inaugura os primeiros terminais aqui em Goiás. Enfim, a gente inaugura São Simão e Rio Verde. E a gente tem também um pátio operacional importante, Tutóia. A gente assina a Malha Norte, isso Mato Grosso, e a gente continua as nossas obras em Santos para melhorar o recebimento de toda essa carga que a gente está absorvendo do interior do Brasil. Em 2022, a gente assina o contrato daquela sigla estranha ali, chama FIPS, que é a Ferrovia Interna do Porto de Santos, que é um contrato inovador, não existia no Brasil até então, foi aprovado pelo TCU, em discussão longa, em que a Rumo, junto com as outras concessionárias, MRS e VLI, passam a administrar a Ferrovia Interna do Porto de Santos para fazer mais de 1,5 bi de investimento para também recepcionar a carga que está chegando, tanto do Mato Grosso, quanto de Goiás, quanto de outras localidades. E a gente inaugura o terminal de Iturama e faz um novo terminal de fertilizantes em Rio Verde. A gente quer olhar mais, a gente quer subir com essa malha. Hoje, de manhã, estava falando ali com... Vou te chamar de primo, Bruno, desculpa, mas a intimidade de mais de uma década na família acho que já me permite. Efetivamente, a nossa obra está andando a passos largos. A gente tomou uma decisão corporativa já há bastante tempo de apostar em empresas locais. Então, a nossa obra, inclusive, quando a gente assumiu, não estava com uma empresa local. A gente assume essa incumbência por contrato e passa, então, como empresa aqui da localidade, a nossa obra passa a andar a passos muito mais largos. Como mencionei anteriormente, o que a gente faz e por que a ferrovia é tão difícil? Se a gente for pegar na história do Brasil, os grandes homens, o Lacer de Moraes, Mauá, quebraram tentando fazer essa coisa funcionar. Então, ela não é trivial. Ela tem muito desafio. E parte do desafio está dito aqui nesse slide. A gente, nesses últimos anos, teve 20 bilhões de reais de investimento a serem feitos para resolver problemas que estavam divididos dessa forma. Então, mais ou menos um bid real em tecnologia para poder fazer justamente essas locomotivas se comunicarem melhor, o nosso sistema também se comunicar melhor. A gente teve 2,8 de CAPEX que vai tanto em via quanto em soluções como essa que eu estava mencionando antes de determinados trechos que são nodais. Aqui dentro está também a finalização da nossa ferrovia no estado de Goiás. 4,6 bi em Porto. Ou seja, Porto é um gargalo para esse sistema inteiro e é difícil você administrar isso porque é complexo. A manutenção que, como eu mencionei rapidamente, não estava sendo feita. Foram 6,2 bilhões de reais em manutenção. Talvez seja um dos nossos maiores desafios de gestão. O que a gente chama de rodante ali, 3,8 bi, importante dizer, indústria nacional. Muito da tecnologia a gente fez questão de nacionalizar, porque a gente tinha investimento muito pesado, embora a gente tenha parceria com empresas internacionais. Grande parte da produção, tanto das nossas locomotivas, quanto dos nossos vagões, estão aqui no Brasil. Parte dele em Minas Gerais, em Sete Lagoas. E aqui, quando a gente está falando de resultado. Por que isso é importante para a gente? Quando a gente fala de consumo de diesel, a gente está falando realmente de diminuição do nosso custo operacional e melhoria da nossa competitividade para o nosso cliente final. Quando a gente fala hoje de índice de acidente, aquilo, inclusive, para a gente é muito importante, porque a gente assumiu em 2015 uma ferrovia que a gente falava que era uma ferrovia assassina, matava muita gente. E quando a gente agora assume, quando a gente tem um incidente, isso é, inclusive, palco para a gente parar a nossa discussão em nível de diretoria e vice-presidências e fazer uma investigação conjunta do que aconteceu, porque a gente não tolera mais que exista nenhuma morte dentro da nossa estrutura. E, lembrando, são 8 mil funcionários, são mais de 13 mil quilômetros de ferrovia, mas isso, para a gente, é levado muito a sério. E o volume. A gente ouviu muito, eu ouvi muito, tenho mais de 12 anos de grupo, eu ouvi muito que não tinha ferrovia no Brasil. Pô, mas não tem ferrovia no Brasil, a gente não consegue ser atendido, como é que a gente faz e tal. Eu não vejo a ferrovia, então, aqui está o resultado do nosso trabalho e daquilo que a gente vem buscando desenvolver e do como a gente olha para o estado de Goiás também. Então, a extensão da nossa ferrovia, só para a gente lembrar do que a gente estava falando, esse tramo aqui é o tramo central, que a gente chama da Norte-Sul, que foi aquilo que a gente, em 2019, recebeu do governo federal, da Valec, para concluir as obras, obras que estavam com N questões a serem resolvidas. Quando o nosso time de obra foi a campo, tinha realmente algumas surpresas que a gente teve que superar. A malha paulista, que é essa malha que a gente falou, que é a malha de conexão, a partir da Estrela do Oeste, mais ou menos essa região, desce até o Porto de Santos e o contrato dentro do Porto de Santos da ferrovia interna. O meu tempo está acabando. Então, a malha central, a gente está olhando hoje, está dividido dessa forma em trechos. O valor de outorga que foi pago no passado, não sei se os senhores lembram, mas a gente pagou por esse ativo 2,7 bi. A gente tem hoje 900 milhões de investimento, mais de 900 milhões feitos nessa ferrovia e em curso, e mais de 1.500 quilômetros de ferrovia. Algumas imagens de obra, para finalizar. Estamos aí pegados, queremos efetivamente entregar isso para todos os senhores rapidamente. E gostaríamos aqui de agradecer o espaço e humildemente nos apresentarmos para estarmos disponíveis a essa casa, porque aqui a gente tem certeza que encontraremos ajuda sempre que necessário, e as oportunidades para que a gente saia do outro lado. Muito obrigado, senhores. Danilo, só uma pergunta. Qual a previsão de conclusão das obras? Maio. Maio? Maio, junho. Está ok. Danilo, então, muito obrigado. É um prazer. Dr. 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 Obrigado.